Tem 12 processos, 48.500, 23.80, 2011 e 73. Análise do termo de intimação número 11 de 2011, lavrado pela SFF, que cientificou a Fênix Energy Comercialização de Geração de Energia Elétrica Limitada acerca da instalação de processo administrativo tendente à possível revogação de autorização concedida pela portaria MME 344 de 2007, consoante o que preconiza a resolução normativa 63 de 2004. Diretor Lato, doutor André Teptoni. Em 6 de dezembro de 2007, mediante a portaria 334, o MME autorizou a empresa Fênix a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Xancherê, localizada no município de Xancherê, estado de Santa Catarina, constituída de uma unidade geradora de 30 MW de capacidade instalada, em ciclo térmico combinado e 27,10 MW médio de garantia física, e utilizando como combustível biomassa de resíduo sólido avícola. A Fênix participou do primeiro leilão de energia proveniente de fontes alternativas, o primeiro LFA, que foi o leilão número 3, 2007, leilão esse realizado em 18 de junho de 2007, para a venda de energia elétrica no ambiente de contratação regulada, mediante a operação da UTS Xancherê, e que tinha o suprimento previsto para 1º de janeiro de 2010. Em decorrência do leilão, foram formalizados os CCARs na modalidade de disponibilidade entre o vendedor e cada uma das distribuidoras. Por intermédio da correspondência número 1890, de abril de 2011, a CCE encaminhou anel aos autos do procedimento de desligamento da Fênix, motivado pela inadimplência dessa empresa, conquanto as obrigações de natureza estatutária e regulatória referente ao pagamento do mercado de curto prazo, verificado em 15 de fevereiro de 2011. De acordo com a CCE, a inadimplência da Fênix foi constatada nas liquidações financeiras no mercado de curto prazo, ocorrido em 14 de fevereiro de 2011 e 15 de março de 2011, nos apostos de garantias financeiras, que deveriam ter ocorrido em 9 de fevereiro de 2011 e 11 de março de 2011, e no pagamento da multa por não aporte das garantias financeiras, que deveriam ter sido efetuadas em 16 de março de 2011. Então, senhores diretores, diante de todo esse quadro, nós temos que, estou no parágrafo 14, em 20 de setembro de 2011, na 35ª reunião pública ordinária, a diretoria do Anel decidiu, por unanimidade, determinar a CCE que promovesse a recontabilização do mês de dezembro de 2010, retirando os débitos atribuídos a Fênix, resultante da exposição do mercado de curto prazo, incorrida pelas distribuidoras compradoras e atribuídos a esses compradores, determinar a CCE que apurasse e informasse a Fênix e aos compradores, para efeito de cobrança a ser feita pelas distribuidoras, os valores de crédito do vendedor, ou seja, a receita fixa devida no ano de 2010 e de seus débitos, que incluem a inadimplência do mercado de curto prazo, verificado em 1º de janeiro de 2010 até 31 de março de 2011, e, por fim, determinar a CCE que apurasse e cobrasse do agente Fênix todas as penalidades que o agente incorreu junto à Câmara, em especial por insuficiência de lastro para a venda e não a porte de garantia física. Então, naquele momento, em 20 de setembro de 2011, a agência tomou todas as medidas comerciais cabíveis a serem aplicadas na CCE, ficando remanescendo pendente a revogação da outorga concedida a Fênix. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões do parecer 561 de 2011, opinando pelo não acolhimento das razões de defesa apresentadas pela empresa intimada. Verifica-se dos autos que a Fênix apresentou defesa ao termo de intimação fora do prazo, de 22 dias concedido pela SFF para manifestação. A Procuradoria, contudo, informou que não há óbito na sua análise, respeitando assim o direito da ampla defesa. A empresa argumenta em síntese que o motivo da inadimplência relatada no termo de intimação é decorrente de fatos alheios e estranhos à sua vontade, os quais teriam inviabilizado a entrada em operação comercial na data planejada, especialmente advindos de atrasos na outorga por parte do MME, da definição do ponto de conexão pela Celesc, bem como pela dificuldade de obter o licenciamento ambiental junto à Fátima. Por consequente, a Fênix requer que sejam declarados inexigíveis os débitos apontados pela CCE e, consequentemente, a improcedência do pedido de revogação da autorização concedida pela portaria MME nº 344. Srs. Diretores, sobre a parte comercial, esse assunto já foi tratado em setembro de 2011. O que está em apreço agora é somente a revogação da portaria. Ressalta-se que o atraso quanto ao cumprimento do cronograma de implantação da Xancherê é fato incontroverso no processo, exigindo a controvérsia em saber se a Fênix pode ser responsabilizada pelo ilícito diante de obstáculos que a Lega ter enfrentado. Por isso, não se encontram nos altos elementos que caracterizam a ocorrência de caso furtuito. Concordo com a Procuradoria no sentido de que o fato apresentado pela recorrente não passa de mera argumentação, sem subsídio na prova correspondente, não observando assim o que dispõe o artigo 36 da Lei 978499, segundo o qual a prova dos fatos que tem alegado constitui a atribuição do interessado. Segundo a Procuradoria, a conjugação de um fato necessário e inevitável para o qual o contratante naturalmente não concorreu, pois de outro modo poderia ser evitado por sua própria interferência e que impeça o cumprimento do contrato, pode ser caracterizado como caso furtuito ou força maior, isentando o devedor dos prejuízos dele resultante. Nenhuma dessas características podem ser retiradas da peça de defesa da Fênix, razão pela qual não deve ser aceita tal argumentação. E, diante dos fatos, concordo com o encaminhamento proposto pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira e também pela Procuradoria-Geral da ANEL no sentido de revogar a autorização da Fênix para atuar como agente produtor independente de energia elétrica. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0023.80.2011.73, voto por revogar, a partir da publicação dessa decisão, a autorização para atuar como produtor independente de energia elétrica concedida a Fênix pela portaria 344.2007. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por revogar, a partir da publicação dessa decisão, a autorização para atuar como produtor independente de energia elétrica ou a autorização para atuar como produtor concedida a Fênix Energy, comercialização e geração de energia elétrica limitada pela portaria 6344.600.2007.